Itajacuí, não é oito nem dez, eu do nove de novo, cê tá doido, tipo vai fazer Itajacuí, 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 Itajacuí Daquele pique, ela vem pro baile de favela pra pôr Ei, peraí, joga esse toba em mim Ei, peraí, joga esse toba em mim Ei, peraí, joga esse toba em mim Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Para de ser idiota, joga esse toba na minha piopa Para de ser idiota, joga esse toba na minha piopa Para de ser idiota, joga esse toba na minha piopa Essa putinha do caralho gosta de fuder na onda Vai, piranhona, joga o toba na conta Vai, piranhona, joga o toba na conta Vai, piranhona, joga o toba na conta Muito louca Ela vem, vem, joga o toba no trem Joga o toba no trem Senta com a periquita, joga em mim no toba Senta com a periquita, joga em mim no toba Piranha gostosa, louca de marola Jé do 9, manda pra essas putã que gosta Passa, esfrega, chota Esse baile tá gostosinho, eu vou chegar pedindo assim Sarra com toba em mim, senta esse toba em mim Olha a novinha pedindo, toma que eu sei que tu gosta Hoje é fumaça pro alto, dedada na chota, piroca no toba Hoje é fumaça pro alto, dedada na chota, piroca no toba Olha a novinha pedindo, toma que eu sei que tu gosta Hoje é fumaça pro alto, dedada na chota, piroca no toba Hoje é fumaça pro alto, dedada na chota, piroca no toba Hoje é fumaça pro alto, dedada na chota, piroca no toba Nem 8 e nem 10, é do 9 de novo É o beat no toba, né? João tá doido, João tá du... DETADOR, TITADOR, TIPO VAVAZEM, TIPO VAVAZEM, TIPO VAVAZEM